Muito obrigado e para mim é uma honra participar dessa 16ª Cúpula Social do Mercosul em Brasília. Quero agradecer todos os participantes, em especial aqueles que vieram dos países irmãos sul-americanos e meus colegas aqui de pódio, ministro Gilberto Carvalho, ministro Estado-Chefe da Secretaria Geral da Presidência, o senhor Ivan Ramalho, alto representante do Mercosul, o senador Roberto Requião, com suas palavras agora muito inspiradas e meus colegas de Mercosul, uma boa-vinda especial a Verônica Guerreiro, que participa pela primeira vez de uma Cúpula Social do Mercosul, Roberto Conde, do Uruguai, Edgardo de Petres, da Argentina, Nicolás Cavalheiro, do Paraguai, nossos colegas Valdir Vicente, coordenador das Centrais Sindicais do Cone Sul, Hamilton Pereira, a ministra Maria do Rosário, que nos honra aqui com a sua presença, representantes do Corpo Diplomático, parlamentares, de mais autoridades representantes da sociedade civil e, muito particularmente, a juventude, aqui participando também, que faz, integra o capítulo importante dessa nossa reunião. Estou convencido de que o aprofundamento da dimensão social e cidadã do Mercosul é uma condição essencial para o avanço do processo de integração regional. A experiência adquirida nos últimos 20 anos do processo de integração demonstra que a aproximação entre nossos povos requer uma visão ampla que vá muito além da dimensão comercial, utilitária, como dizia aqui o senador Requião. Precisamos trabalhar com foco em nossa cidadania, voltar nossos esforços para a construção de um espaço integrado onde nossos cidadãos possam gozar de liberdades e garantias comuns. A incorporação da dimensão social e cidadã à agenda do Mercosul é reflexo da maturidade da democracia em nossas sociedades. Não por acaso, a origem do Mercosul remonta às dinâmicas da redemocratização em nossos países. Na última década, lançamos as bases para que o projeto do Mercosul buscasse consolidar o pilar social e instituísse o pilar da cidadania. Com essas mudanças, a integração passou a ser, mais claramente, um objetivo compartilhado pelas sociedades dos Estados-membros, passou a ser uma realidade para a qual essas sociedades contribuem diretamente e na qual os cidadãos, em diferentes níveis, consolidam seu status de verdadeiros participantes em um projeto maior. Nem poderia ser diferente. O Mercosul é hoje um autêntico projeto de desenvolvimento, como costuma dizer o embaixador Rui Pereira, aqui sentado na primeira fila. Não é um mero projeto de construção de um espaço econômico e de liberdade comercial. O que propõe buscar maneiras de assegurar, não apenas que os benefícios da integração sejam usufruídos por todos, mas também que seus mecanismos de deliberação contem com os aportes do conjunto da cidadania. Por isso, é tão auspicioso ver nesta cerimônia representantes de movimentos sociais de todos os membros do Mercosul. E é com particular satisfação que identifico a participação de representantes paraguaios. Esperamos... Bem-vindos, amigos paraguaios. Esperamos que se verifique o quanto antes no Paraguai o pleno restabelecimento da ordem democrática para que o país possa retornar aos órgãos do Mercosul e também da Unasul. É o que desejamos. Mas a presença dos companheiros paraguaios na nossa cúpula social já se reveste de significado especial. Trata-se da demonstração prática de que, ao suspender o Paraguai, em cumprimento a nossas cláusulas democráticas, nada fazemos que possa prejudicar o povo paraguaio, que, ao contrário, queremos sempre mais próximo, como na noite de hoje. É também estimulante ver ao lado dos amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, de outros países da região, da Bolívia, do Equador, a Venezuela no Mercosul como membro pleno, com todas as suas forças econômicas, comerciais, energéticas, geopolíticas. Há um aspecto, porém, que não pode deixar de ser ressaltado para todos nós, de que é central. A adesão da Venezuela contribui para o efetivo engajamento também da porção norte do nosso país, do Brasil, no esforço de integração que há muito tempo alguns ainda enxergavam como um exercício mais voltado para o sul do nosso continente sul-americano. Sejam, portanto, muito bem-vindos, venezuelanos, como membros plenos. Senhoras e senhores, neste semestre avançamos de forma decidida para que os movimentos sociais sejam atores com maior voz e participação do projeto de integração. E é assim com prazer que anuncio que deveremos aprovar na reunião do Conselho de Mercado Comum do dia 6, esta quinta-feira, decisão que assegura a periodicidade semestral para a cúpula social. É. A decisão também determina que os resultados da cúpula social serão encaminhados ao Grupo Mercado Comum, que, por sua vez, os transmitirá às instâncias competentes na estrutura institucional do Mercosul. Trata-se de uma decisão que insere a cúpula social de forma definitiva no Mercosul e que permitirá que os debates realizados neste fórum possam oxigenar os trabalhos das demais instâncias do Bloco. Fico especialmente feliz que esse resultado tenha sido alcançado durante a presidência pro-tempore brasileira. E gostaria de dizer algumas palavras sobre o tema central desta cúpula social, cidadania e participação, tema que ganhou crescente importância no Mercosul nos anos recentes, como demonstra a aprovação do Plano de Ação para a conformação do Estatuto da Cidadania na presidência pro-tempore brasileira de 2010. O Plano de Ação estrutura-se em torno de três objetivos gerais. A implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região. A igualdade de direitos e liberdade civis, sociais, culturais e econômicos para os nacionais e os estados partidos do Mercosul. E a igualdade de condições para acesso ao trabalho, saúde e educação. De modo a cumprir essas metas, contemplaram-se ações concretas nas seguintes áreas. Fronteiras, identificação pessoal, documentação e cooperação consular, trabalho e emprego, previdência social, educação, transporte, comunicações, defesa do consumidor e direitos políticos. A elaboração do Plano de Ação exigeu coordenação entre as diversas instâncias e incluiu não apenas órgãos de governo, mas também representantes da sociedade civil. Conferiu-se ainda ao alto representante-geral do Mercosul, que nos acompanha no dia de hoje, papel de destaque na implementação do Plano. O Estatuto da Cidadania do Mercosul poderá ser operacionalizado por meio da assinatura de um protocolo internacional que incorpore o conceito de cidadão do Mercosul e constitua a parte integral do Tratado de Assunção. Durante nossa atual presidência pro Templo, conseguimos avançar na implementação do Estatuto e aprovamos, por exemplo, o Acordo do Mercosul sobre direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo, que permitirá ao consumidor de nossos países ao firmar um contrato de consumo que ele possa se beneficiar da aplicação da Lei do Estado-Parte que se mostre mais benéfica. Na área de fronteiras, avançamos na revisão do Acordo de Recife, que tem o objetivo de regular os controles integrados nas fronteiras dos Estados-Parte e facilitará os fluxos migratórios. Avançamos igualmente na revisão da Declaração Sociolaboral do Mercosul e na harmonização progressiva da legislação trabalhista e previdenciária entre nossos países, o que contribuirá para reduzir as assimetrizes e facilitará a circulação dos trabalhadores no espaço do bloco. A ampliação do Acordo de Residência é uma prioridade no Mercosul social. Durante a presidência pro Templo e brasileira, a Colômbia aderiu a esse acordo, que facilitará a circulação de cidadãos colombianos também no Mercosul e vice-versa. E gostaria de referir-me brevemente a uma questão que sei será objeto de oficinas temáticas durante essa cúpula social. Trata-se da questão da juventude. Como todos sabem, a Decisão 1-11 fixou o período de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013 como o ano da juventude do Mercosul. E durante esse semestre, durante esse semestre, a presidência brasileira procurou dar tratamento articulado a temas relacionados a áreas capazes de aumentar o interesse e o envolvimento das novas gerações no processo de integração regional. Como resultado desse empenho, deveremos aprovar o estabelecimento de um sistema de mobilidade integrado do Mercosul, o Sim Mercosul, que tem o objetivo de promover um salto qualitativo e quantitativo nas iniciativas de mobilidade acadêmica e educação no âmbito do Mercosul. Deverá ser priorizada, além das iniciativas que estimulem o aprendizado do espanhol e do português no Mercosul, a mobilidade nos cursos acreditados por nosso mecanismo regional de acreditação. Esses são desdobramentos fundamentais porque é, sobretudo, com os olhos voltados para o futuro que nos engajamos nos esforços de integração. E o futuro são os jovens. Sem seu entusiasmo, sua criatividade, sem sua perspectiva renovada sobre o mundo, nosso trabalho sairia perdendo. Ganhamos todos ao trabalhar para a juventude e com a juventude. E me lembro agora de uma frase de um representante da UNI que veio me visitar recentemente no Ministério, que dizia que há jovens de todas as idades. Então, aqui todos somos jovens. Que este foro siga representando também um ponto de convergência dos anseios e dos valores dos nossos jovens. Que vocês, os jovens, possam imbuir-se cada vez mais dos pisos de integração que nos anima a todos. Senhoras e senhores, a agenda da cidadania do Mercosul torna-se cada dia mais palpável. Essa agenda é a concretização de uma visão de integração que acreditamos ser essencial para a consecução dos objetivos que compartilhamos. seguir construindo sociedades crescentemente plurais, prósperas e justas e na América do Sul continuar o trabalho de consolidação de um espaço de paz, cooperação e também democracia e desenvolvimento econômico com inclusão social. Temos muito presentes os desafios que persistem. Não subestimamos os obstáculos que ainda temos que enfrentar para que tenhamos em todas as dimensões o Mercosul a que aspiramos. E a agenda cidadã não é uma exceção. Também aqui há pela frente um longo caminho a percorrer. Mas percorreremos esse caminho com a certeza de que quem sabe mover-se no bom sentido e com o ânimo de quem, ao olhar para trás, vê o quanto já pudemos fazer juntos. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos